Música Dois dias após o assalto ao banco do Bradesco no município de Itatim Como você vê internauta, a agência ainda continua interditada após a explosão dos caixas eletrônicos E também a danificação total da agência Quatro meliantes foram pegos Quatro ainda continuam foragidos Um trabalho intenso da Polícia Militar e Polícia Civil do município de Itatim Música Dois dias após o assalto ao banco do Bradesco em Itatim, o comércio do município continua movimentado As ruas continuam movimentadas Música 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 Música